A Ashley falou, trabalho excepcional, me ajudando sempre para renovar meu passaporte americano. A Lucy Cleide falou, realmente não tem nada a ver, nem lógico esse negócio aí que a gente estava conversando sobre a pessoa estudante e pede um visto de estudante só porque estuda no Brasil. Boa noite. Sobre a Maria Helena, colocou o homem é bom, parabéns negão. Maria Helena. João Augusto Lima deu as palminhas aqui. A Áurea Fernandes colocou, boa noite. Sobre renovação de visto com isenção de entrevista, até quando vai ser assim? Tem prazo para isto até voltar a ser presencial como era antes? Obrigado. A presencial eles não falam. Hoje, depois da pandemia, eles estenderam, porque ficou muito tempo da pandemia, eles estenderam até 48 meses. Então você tem um visto vencido 4 anos, você manda sem direito de entrevista. Eles falam que a partir de 2025 vai ser um ano. Você entendeu? Então, a partir de 2025 talvez é, mas talvez não é, porque o Conso também é muito, né? Tem hora que eles falam uma coisa, tem hora que eles não falam, né? Então tem tudo isso aí também. O Antônio perguntou, viagem para a Europa e a África antes de tentar o visto dos Estados Unidos. Ajuda em alguma forma? Ajuda, isso é importante. Assim, ó, nos últimos um ano aí de entrevista, eu identifiquei, que isso aí que é a minha parte, eu identifiquei que eles estão perguntando, de cada 10, 9 perguntando, você já viajou fora do país? Não só a Europa, né? América do Sul, né? Em qualquer lugar. Isso aí manda, quando a pessoa responde sim, né? E aí, a partir daí, ele pensa que ele fica mais relaxado e acaba concedendo o visto por causa disso aí. Porque assim, eles entendem que a pessoa, vamos dizer assim, que tem direito. Ontem eu escutei um caso desse jeito. Eles me falaram que o cara tentou o visto 5 vezes e eles não davam. Aí, na quinta vez, o cônsul falou para ele assim, vai para a Europa, viaja, depois você volta. O que que eu vou te dar o visto? Vai em Brasília. Escuta isso aí. Ele foi, ficou, depois de um ano foi, o cônsul falou, beleza. Você tem dinheiro para ir. Dinheiro que é fácil, você tem condição financeira, não tem intenção de ficar. Entendeu? Então, isso aí vai muito do cônsul, porque a decisão do cônsul, hoje te nega um visto, não quer dizer que amanhã o dali vai te negar. Porque cônsul é igual o juiz, a sentença, né? Cada um tem a dele. Eu costumo dizer que esses cônsul aí é mais do dia que ele está também. Do dia que ele está com TPM, está raivoso. É, outra pergunta que eu escuto demais, né? Qual o lugar melhor para tentar o visto? Hoje não existe mais. Qualquer lugar é lugar. Na minha cabeça era o Rio. O Rio era ruim. Na minha cabeça o Rio era ruim. É porque assim, eu pergunto para as pessoas quando eu vou fazer o processo. Porque tem pessoas que, assim, eles acordam e falam assim, ó, eu sonhei que eu tenho que ir lá em Brasília. Aí eu não tiro o sonho da pessoa. Mas se falar assim, ó, decide, né? Por exemplo, assim, a faixa etária de 50, 60 para cima, eu indico tudo em Brasília. Porque lá é mais fácil de locomover. Lá dentro. Eu tenho uma pessoa que trabalha para mim lá, lá em Brasília, que pega no aeroporto, leva lá, separa os documentos, né? Que é esses casos aí que nós fazemos o atendimento personalizado, que a pessoa chega e, não sei ler, não sei escrever, a minha mãe está aí, André. A pessoa nunca viajou. Aí eu faço isso aí. Nós acompanha desde o passaporte até a entrega do visto. Aí vai lá para Brasília, aí tem uma pessoa que trabalha comigo lá, com nós, que pega, busca no aeroporto, leva no hotel, pega no hotel no dia, leva para almoçar. Esse serviço em Brasília eu consigo fazer. Porque São Paulo já é mais distante dos lugares. Lá em Brasília você consegue fazer a digital e as fotos. Na Soé foi isso aí, né? Tirou no caso e depois foi para o consulado. Lá em Brasília consegue fazer no mesmo dia. Você faz sete e meia da manhã e dez horas faz a entrevista. É mais fácil de lidar lá. Agora a pessoa, André, eu estou lá, eu estou agendando para um pessoal que está lá em Fortaleza. Aí é Recife, né? Rio Grande do Sul quando tem para baixo aqui. Agora está fechado os consulados porque aconteceu aquele negócio lá, né? Mas eu tenho que direcionar, assim, para a pessoa deixar escolher onde que eu vejo que está melhor de fazer, entendeu? Mas em Brasília você fala pela locomoção por conta dessa pessoa que pode fazer isso? Não, porque lá é menor. Ah, porque é menor. Lá é menor, é mais fácil. Se acontecer alguma coisa. Tem um exemplo, né? Porque eu fico acompanhando em tempo real, né? Eu coloco os horários mais ou menos para me acompanhar. Por exemplo, teve uma solicitante nossa lá que ela contratou, né? Esse trabalho. Foi lá para Brasília. E aí ela, olha para você ver como é que é o processo do consul. Ela foi renovar dela, do marido dela, deu o visto para o marido dela e para ela negou. Caramba. Aí a filha dela que mora aqui falou, André, o que você acha? Falei, vamos mexer, vamos fazer o processo tudo de novo. Fizemos o processo, ela foi para lá. Ela chegou num dia, ansiedade, né? Passou mal, o menino está lá, leva na farmácia, beleza. No outro dia, ela ficou ansiosa, passou mal. E aí no outro dia que ela foi no consulado, ela conseguiu, ela teve crise de ansiedade porque ela conseguiu. Caramba, cara. Aí ele me ligou, falou assim, André, ela está passando muito mal. Eu fui e falei, interna ela aí. Eu internei ela, né? Faz todo esse processo, quando eu pego a responsabilidade. Na intername, ela ficou no hospital, o menino ficou acompanhando ela. Ela melhorou, nós embarcamos para o Cuiabá. Então, tem todos esses processos, porque lá em Brasília eu consigo fazer isso aí. Porque se eu mando ela lá, por exemplo, para São Paulo, aí é complicado, né? Sem ninguém lá. Então, eu tento direcionar muito para Brasília, que não tem esse negócio hoje de consulado. Então, eu tento direcionar para Brasília por isso, entendeu? Porque é mais fácil de eu entender, porque eu já fui muito em Brasília. Então, eu sei o que é um consulado, o que é o caso lá. Então, para minha mãe, você acha que seria melhor lá, né? Pode ser. Não só por causa desse acompanhamento, mas também por conta que ela é menor, né? A fila é menor. E lá para a idade dela, os consulados estão mais maleáveis. Então, eu acho que é um consulado, mas também por conta que ela é menor.